Olha só, aqui na região tem uns macaquinhos pequenos chamados de sonhinha, a gente chama ele de sonhinha aqui Em alguns lugares são chamados de mico E o bicho é manso, ele tá aqui bem pertinho de mim E esse aqui é um macho, né? Eles estão acostumados em receber comida E aí eles vêm procurando o que comer Aqui ele tá em cima aqui procurando comida Tá perto, 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 perto mesmo Eu tô aqui a uns 80 centímetros dele Eles são muito ágeis Se alimentam de frutas, insetos Pequenos lagartos que eles conseguem pegar E depois que acostumam com as pessoas que veem que elas não representam o perigo Ficam assim, mansos, 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 mansos Aqui eu não tenho nada pra dar pra comer Se tivesse ele iria comer na mão Teve um colega que mandou um vídeo pra o canal Eu até publiquei há uns meses Ele dando comida a esses bichos aqui Esses aqui são daqui da região Eles moram na região dos brejos E ficam aqui nesse período mais seco Eles se aproximam das casas Quando veem que a casa é uma casa amigável Aí eles vêm pra pertinho das pessoas Procurar comida Algumas pessoas alimentam Eles são muito atentados Se você criar galinhas Criar animais em casa de pequeno porte Eles devoram ovos E comem, às vezes comem até Os pintos Porque eles são Se tiver com muita fome Eles dão preferência a frutas Mas se aparecer outra coisa E ele tiver com muita fome Ele consegue comer Pois é Esse aqui é o mico Miquinho cinza Ele tem essas penujas aí nas orelhas Que são muito características E é isso E é isso